Olá, tudo bem? Estou aqui no TRE, em Belo Horizonte, treinando servidores para falar melhor. E eu trouxe aqui o destaque da turma, a Ercilene, que vai falar o que ela aprendeu com esse curso. Ercilene, o curso é muito bom. Muito obrigada, professor. Tenho certeza que daqui para frente, eu e meus colegas conseguiremos falar melhor. Não é mesmo, pessoal? É isso aí. Muito obrigado ao TRE e em outubro estarei aqui novamente treinando uma nova equipe. Valeu!